Oi gente, vocês estão me vendo direito? Apertei concluindo aí, mas eu queria ficar falando com vocês, mas eu não sei se é assim que a gente fica assim falando, se dá. Então, tô aqui, vou ver, tá? Ficar com vocês então. Ah, oi Adriano, oi amor, Daniel, linda, oi, Arley, oi, oi Arley, João Vitor, oi, Laiton, Xuxa, Vamato, oiê, Juan, oi, 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 oi Michele, oi Vitor, oi Arley, manda beijo, Arley, beijo, dá um beijo na tua mãe, tá Arley, saudade dela. Estou, estou de preto, Daniel. Está aqui no meu quarto. Agora está valendo, agora está valendo. Olha lá, gente, olha que louca, eu batendo, eu estava ensaiando o negócio da bateria. Vejo a galera de Recife. Olha lá, eu entrando. Gente, a gente pode ficar assim, vendo, eu e vocês assim, sentado, conversando, é isso mesmo? Fala alguém comigo aí se está tudo certo do jeito que eu estou fazendo. Olha só, na hora.